Música Bom, estou aqui agora dentro da casa Já é de dia É uma tarde de sábado São 5 horas da tarde E aqui é a parte da frente Muita sujeira nas paredes Aqui é a sala Bem sujo por aqui também E aqui na porta Ver também que ela foi arrombada Quebrou aqui Aqui está escuro Gente, eu não vou conseguir ver Também está quebrado aqui O suporte que apoia na Na parede E aqui Antigamente Era Era taco Observe este vídeo Você vai se ver logo mais nele E nesta TV E colocar este piso aqui Aqui também o piso já foi trocado Era a lajota Aquelas lajotinhas vermelhas E colocar o piso E aqui era taco Trocaram também no corredor Só que nos quartos Continua ser taco Só que está bem Bem Juteado mesmo Está bem gasto Percebe-se que já é uma casa de 40 anos E ali em cima tem um suporte Daquelas TVs de tubo Que não se usa mais Cabo da antena E ali tem uma marca de chinelo De jogar o chinelo lá para cima O banheiro Ele está Bem original Você vê que Apesar que ele está assim Bem Destruidinho Quebrar aqui o negócio do box Quebrar a porta aqui Aqui o negocinho do box A portinha Vocês veem que ele não quebra coisas Que a gente Não sabe como eles quebraram O bidê Que não se usa mais O vaso sanitário A pia Espelim É eu ali Oi Isso aqui também Não é original Não tem lambda também Aqui é o outro quarto Também está com o taco Bem ruins Bem judiado mesmo Tudo Gasto Vamos ver se ela usa aqui Acende Essa aqui não Vamos ver aqui Não Janela Aqui o vidro quebrou Colocaram uma fita Aqui é o guarda-roupa A porta está até Aqui você nota que Havia Gavetas Como é que fala Calceiro Já não tem mais Nesse daqui Nesse daqui ainda tem Mas as beiradas Já está tudo Olha quebrou aqui Onde Entortou aqui O Pino da porta Aqui é o calceiro Está faltando também Duas gavetas Também já quebrou Está faltando O puxador Aqui tem as gavetas Também está quebrado Descascou E aqui é o maleiro Deixa eu ver se eu vou alcançar Aqui a gente vai entrar na cozinha Era O piso aqui da cozinha Era igual Da garagem Era desse jeitinho Você também percebe Que o piso também está Está velho Já está gasto Todas Azulejada Aqueles azulejos Antigos Vou ver se a luz aqui Acende Aqui acende Aqui a pia Aqui é para colocar o botijão de gás Um rodo E uma vassoura Abandonada E aqui é uma varandinha Lavanderia Tanque bem antigo Deixa eu ver se a luz aqui vai acender também Acendeu Acender a luz que é a melhor Para a gente filmar Tanque bem antigo Está sem água E aqui Aqui a gente tem Um quartinho de despejo Os armários Janelinha Adesivos de dinheiro colado E aqui é uma porta Que está emperrada também Está quebrada até a fechadura Totalmente enferrujada Essa casa está muito juteada Gente Olha o vidro Está duro também Está boa coisa não Entra inquilino Sai inquilino Parece que a casa é cada vez que é pior O pessoal não cuida da casa Eles não estão nem aí É uma casa de aproximadamente 100, 115 metros quadrados Acho que Mais ou menos isso Esse ventilador liga Liga Provavelmente esse ventilador aqui vai estar ligado Deus queira E aqui é onde eu comecei a mostrar Garage Aqui você vê que a tubulação já foi trocada Ali é a entrada antiga Já é uma casa bem antiga Cano de ferro ali Colocaram o cano de PVC E aqui o relógio de força Sulejo Tomada antiga Uns pedaços de taco Que tinha Piso Aqui tem umas datas Se eu consigo focar O celular está ruim Ficha de controle domiciliar No celular não estou conseguindo focar Mas ali está 4 de agosto de 79 Que foi o ano que ela foi construída Então é isso pessoal Falou O celular não estou conseguindo focar O celular não estou conseguindo focar